E mais uma vez nós retornamos até o núcleo do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia Vamos conversar agora com o Sargento Quintiliano Falando aí sobre a ocorrência da cidade de Ponte Branca O afogamento duplo lá, né? Acabou culminando na morte de duas pessoas E o corpo do segundo foi encontrado, Sargento? Nós encontramos a segunda vítima de afogamento Exatamente nove dias depois do acontecido Segunda-feira, dia 14, logramos êxito Encontrar o corpo, né? Que estava desaparecido aproximadamente 100... Um pouco mais de 100 quilômetros abaixo do ponto que ele se afogou Próximo à divisa da cidade de Torichorel Sargento, o que o senhor atribui aí? Toda essa distância, né? 100 quilômetros que o corpo acabou descendo aí no Rio Araguaia Então, no segundo dia, o corpo ele flutua E exatamente no segundo dia Houve uma chuva muito grande E o rio subiu bastante Lá não tem ponto de ancoragem As margens do rio, né? De galhos São muito pouco E o fundo do rio também Não tem muito lugar Para o corpo ficar preso Então, como ele sobe Ele desce Ele desce Muito mesmo Tanto é que ele rodou aproximadamente De 100 quilômetros a mais Mais de 100 E o trabalho contou com o apoio de militares também de outros estados? Exatamente Foi uma operação Em conjunto, né? O bombeiro do estado de Mato Grosso Junto com o bombeiro do estado de Goiás Nós contamos com quatro bombeiros de Mato Grosso Sendo dois aqui do núcleo de Alto Araguaia E dois mergulhadores de Rondonópolis E quatro bombeiros do estado de Goiás Da cidade de Mineiros Você observou, sargento, que a água do rio Araguaia estava bem escura Isso dificultou o trabalho? Ela dificulta muito na questão de mergulho Ela dificultou bastante A questão, depois de 24, 48 horas Quando o corpo flutua Ele não dá muita diferença Mesmo porque a gente vai visualizar o corpo, né? A gente consegue visualizar E depois de 72 horas Já começa a se decompor Então já tem A gente consegue sentir o cheiro também Quando passa próximo do corpo Que está desaparecido nessa situação Nessa segunda etapa As buscas se iniciaram onde, sargento? Então, foi finalizado As buscas Partindo de Ponte Branca Numa corredeira Onde a equipe não conseguiu fazer a descida Então a gente achou Por segurança Melhor retornar Então nós descemos Mudamos o nosso ponto de Ponto base, né? Para a cidade de Ribeirãozinho Então, nesse ponto base Lá nós conseguimos Um apoio lá no hotel Fazenda O hotel Fazenda que tem por lá E ficou bem próximo do ponto Onde a gente tinha finalizado as buscas Partindo por Ponte Branca Então, foi desse ponto Desse ponto nós descemos Aproximadamente uns 70 quilômetros 80 quilômetros Onde localizamos o corpo Foi uma operação Que contou com esses bombeiros Descemos em duas embarcações Contamos com o apoio do bombeiro de mineiros Que nos deu total apoio, né? Juntamente com o pessoal de Rondonópolis Que também fez um papel maravilhoso lá E aí E aí E aí